Olá, eu sou Newton Quadros, sou administrador de empresas, especialista em qualidade hospitalar e em governança corporativa. Atuo há 33 anos no setor de saúde, em especial no segmento hospitalar. Fui organizador e coautor do livro Hospital Dia, um modelo sustentável. Nós vamos nos encontrar no segundo Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde, que é promovido pela Sociedade Brasileira de Anestesologia. E vamos tratar de um tema muito interessante e muito importante para o sistema de saúde, que é o panorama atual do mercado da cirurgia ambulatorial no Brasil. Quando nós olhamos os Estados Unidos, por exemplo, lá são 6 mil unidades. É um mercado maduro. Tem o apoio do Medicare, o apoio do Medicaid e com excelentes resultados, principalmente sobre a ótica do custo-efetividade. Aqui no Brasil, nós estamos a dar os primeiros passos. Mas, importante, nós temos a visão de que, para o sistema de saúde, esta modalidade de cirurgia, ela é muito importante, principalmente quando nós buscamos qualidade, segurança e custos mais adequados. Colocar o paciente certo no local correto. Um dos pontos fundamentais para que haja o sucesso esperado em uma unidade de hospital dia é o correto planejamento e implantação no sistema de anestesia. É muito importante para garantir a segurança, a qualidade para o paciente e o conforto para os cirurgiões. Nós vamos, então, nos encontrar no dia 17 de julho desse ano para conversar um pouco mais sobre a cirurgia ambulatorial, principalmente olhando para a frente, para um futuro próximo, de como ela vai estar inserida e contribuindo com o sistema de saúde no Brasil. Eu espero você lá. Um forte abraço.